Bom dia, bom dia, bom dia meu povo, vai que eu tô te vendo, cê piscou e eu já tô aqui de novo, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso Balanço Geral Manhã nessa segunda-feira. Olha só, uma semana abençoada pra todos nós e a gente segue assim juntinho até as 7h20 da manhã. Vem comigo que eu já vou te dar os destaques de hoje, mais uma tentativa de feminicídio no fim de semana. Em Vicente Pires, uma mulher foi agredida com golpes de faca pelo companheiro, o acusado fugiu. Médio João de Deus é transferido para Anápolis, de Anápolis para Brasília, e ele foi pra UTI de um hospital particular com dores no peito e também fadiga. Ministério Público denuncia proprietários e engenheira responsável pela construção de um prédio em Vicente Pires. Três anos atrás, a obra desabou e matou um operário. 46 mil motoristas foram flagrados esse ano usando o telefone celular enquanto dirigiam. Além da infração, o problema é o perigo no trânsito. Quer CPF na nota? Se você respondeu que sim, entre 1º de maio de 2019 e 30 de abril desse ano, está concorrendo a 3 milhões de reais em prêmios. Daqui a pouco eu conto detalhes dos sorteios, viu? Começou a semana, hoje é segunda-feira, dia 26 de outubro. Eu sou Nicole Lima e esse é o Balanço Geral Manhã, que já está no ar. Voltando, olha só essa história, minha gente. Bandidos roubaram carro com uma criança dentro do veículo. Isso aconteceu no Riacho Fundo. Quem vai trazer essas informações é a Jessiquinha Nascimento, já está aqui. Muito bom dia, Jessiquinha. Boa semana pra você. Amém, Niki.